Certo? Vamos, pessoal, vamos derrubar! Minha nossa, que farinheira! Podem levar! Boa tarde, majestade! Ah, ah, sim! Continuem! Isso é tudo, pessoal! Podem ir embora! Papai, eles levaram todo o castelo daqui! Isso é um desastre! Essa não! É a mamãe! Posso dar uma olhadinha? Ah, só se você fechar os olhos! Isso é legal! Igual aqueles programas na televisão! Posso abrir os olhos agora? Melhor não! Me avise quando puder! Ah, daqui a um mês! Pra onde foi a nossa casa? Ah, bem, ah... O que acha que os Marigolds vão dizer quando virem isso? Eles vão rir, e rir, e rir! Essa não! Os Marigolds chegaram! Olá, querida irmã! Puxa! Puxa! Puxa vida! Não está exatamente como esperávamos que ficasse! Eu não sei bem o que dizer! É que... ainda não está terminado! Está fantástico! É incrível! Optamos por tetos altos! Vocês optaram por não ter teto algum! E veja só o banheiro! Sim! Completamente em plano, aberto! É tão... audacioso! Bem, foi praticamente tudo e dei a mim! Ei, Tisto, meu amigo! Você é um talentoso arquiteto! Você já pensou em ensinar arquitetura? Ah, não sei não! Olá! Não tem ninguém aqui! Só nossas varinhas! Ah, é bom tê-la de volta, amiguinha! Ah, babá! Agora que está com a sua varinha de novo, se importem! É claro, ó grande Wizzardo! Duende Bobão, volte a ser ancião! E onde é que estão as pobres criancinhas? Era isso que eu temia! Daisy e Poppy finalmente acharam a passagem secreta! Pra onde será que leva essa passagem secreta? Para a sala secreta! Eu não sabia que tínhamos uma sala secreta! É porque ela é secreta! A sala contém uma terrível força mágica que nunca deve ser liberada! Então, não é uma boa sala para as crianças estarem! Ouça o som de crianças animadas! E alguma coisa a mais! Nós não devemos entrar! Sinceramente, por que tanto alvoroço por uma terrível força mágica de poder inimaginável? Deixa comigo! Boa sorte, meu moranguinho valente! O que você está vendo? Coisas terríveis! Barba Vermelha ao resgate! Aqui estão as crianças! Socorro! Aguente, Baba Plum! Aqui está ela! Está salvo agora, meu pudim de leite! Já vi muitas coisas terríveis no mar, mas nada, nada tão ruim quanto o que vi naquela sala! É por isso que sempre a deixamos trancada! De volta para a cozinha! Agora, vamos misturar todos os ingredientes! Amora! Açúcar! Limão! Gota de orvalho! Baba de lesma! E finalmente... Arroto de sapo! E agora, as palavras mágicas! Açúcar e tempero! Glug, glug, glug! Arroto de sapo! Baba de lesma! Ah! Isso deve ter um gosto muito horrível! Não, Ben! Lembre-se! É uma poção para esfregar nos pés! Não é para beber! Ninguém beberia isso! Nossa! Que ruim! Que gosto horrível! Papai! Você não devia ter bebido isso! Era para passar nos pés! O quê? O que acontecerá agora? Vamos ver o que o livro diz! Blá, blá, blá! Ah, minha nossa! O que é? Minha nossa! Isso não é uma receita de remédio para resfriado! É cura para careca! Mas devo dizer, Sua Majestade, que o cabelo comprido lhe cai muito bem! Abaplão! Eu acho que meu resfriado se for... Ah, sim! Oh! Peguei o resfriado do rei! Olha! Uma minhoca! Ela escapou! Vamos lá, pessoal! Tentando novamente! Olha! Outra ali! Oh! Eu desisto! É muito difícil de pegar! Olha só! O passarinho está com muita fome! Precisamos muito encontrar a mamãe dele! Geralmente a mamãe aparece quando seu filhote chama! Mas ele não está piando alto o bastante! Babá, faça uma mágica para que o passarinho pie mais alto! Mas é claro! Zig-zag-zó! Agora fique maior! Oh, não, Babá! Acho que você fez a mágica errada! O filhote está ficando maior! Não fiz a mágica errada! Eu fiz ele ficar maior para poder ficar mais alto! Ah! Não se preocupem! A mágica não vai durar muito! Quanto tempo, Babá Plum? Ah! Pode durar um minuto! Ou... Uma semana! Ou... A mágica está acabando! E a mamãe pássaro chegou! Viva! Viva! O que ele está dizendo? Ele está dizendo muito obrigado e até logo! Até logo! Oi, Holly! Essa foi a última entrega do meu pai e agora nós podemos brincar! Você pode ter terminado! Ben, mas eu ainda estou trabalhando! Holly, é hora do seu discurso! Olá! Vocês parecem ótimos! E espero que se divirtam dançando hoje! Ah... Excelente realmente! Excelente realmente! Viva! 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 O que acontece agora? Agora vem a parte mais difícil! Temos que ficar sentados sem dormir! Em homenagem a sua majestade apresentaremos uma dança! Que feio! Muito pior! Muito pior! É muito bom! Muito bom! Vem comigo, papai! Vamos dançar! O quê? Mas eu... Bem... Está bem... Pode tocar alguma coisa um pouco mais... moderna? Tá, tá bom! Eu gosto do seu trabalho, papai! É divertido! Você está certa, Holly! Trabalho de rei é diversão! Isso é muito mal! A Holly se escondeu tão bem que eu nunca vou encontrá-la! Achei você! Hã? Mas como você me encontrou, Ben? Eu estou invisível! Não! Eu não estou invisível! A mágica acabou! Mágica? Hã? É... Eu só fiz uma magiquinha bem pequenininha desse tamanhinho! Então, Ben, vamos brincar de alguma coisa diferente! Eu prometo a você que não vou voar e também não vou fazer mágica! Está bem! Vamos brincar de... Ben! Holly! Crianças! Os bolinhos estão prontos! Ah, senhora duende! Nós temos que comer agora? Não podemos brincar mais um pouco? Mas que surpresa! Eu pensei que uma certa princesa fada e um certo duende achassem esses jogos chatinhos! Mas, mãe! Nós não brincamos quase nada e você disse que os bolinhos iriam demorar séculos! E os bolinhos demoraram séculos! É mesmo? O tempo voou porque vocês estavam se divertindo! O tempo faz isso! Ah! E agora querem um bolinho? Sim! Por favor! Uau! Delicioso! Que bom! Esses bolinhos estão ótimos! E a senhora duende nem precisou de mágica para fazê-los! Obrigada, Holly! Acho que foi o jeito que você mexeu que fez toda a diferença! Você quer ver um truque? Tá legal! Eu posso fazer esse bolinho desaparecer! Mas como? Pensei que os duendes não fizessem mágica! Preste muita atenção! Preste muita atenção! Não acredito! Nós paramos! Ah! Não! A corda do relógio acabou! A corda do relógio acabou! Rápido, Holly! Vamos dar corda! Olá! Alguém pode me dar o meu ovo? Agora! Oh, meu Deus! Babá Plum! Eu disse que não queria galinhas mágicas! Essa galinha não é minha! Galinha! Babá! Você pode falar cocoricó? Sim, sua majestade! Então, o que ela disse? A senhora galinha disse... Olhem! Ali é a nossa galinha! Cuidado, Babá Plum! Esse é um animal muito perigoso! Não seja tolo! É só uma galinha! A galinha pôs um ovo! Viva! Daisy e Poppy! Eu tenho certeza de que vocês não pretendiam... Uau! Passarinho! 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 Ufa! Você acha que acabou? Acho! Por sorte, pássaros não conseguem segurar varinhas! Ah, Barnaby e Ben! Vocês viram as meninas? As gatinhas são a Holly e a Flea! E os pássaros são as gêmeas! O quê? Ah, é que a Daisy e a Poppy andaram fazer um pouquinho de mágica! Eu entendo! E quem são aqueles coelhos? São os duendes! Tudo bem! Temos muito trabalho a fazer! Desapareçam gatinhos, voltem fadinhas! Pulem coelhinhos, voltem duendes! Voem passarinhos, voltem gêmeas! Holly, você devia estar tomando conta das suas irmãs! Mas Baba Plum, as gêmeas são impossíveis! Elas são bem difíceis mesmo! Bom, suponho que não haja estragos! Nenhum estrago! Elas nos transformaram em coelhos! Eu sei! Estou impressionada! Mas... mas... Minhas queridinhas estão ficando muito boas em mágica! Sabinhos! Sabinhos! Acho que vou levar essas varinhas! Nós não precisamos de mais mágica hoje! Mas e a Baba Plum? Não podemos deixá-la como sapo! Não podemos? Não, acho que não! Muito bem, Holly! Traga-a de volta! Salte sapo já! E volte minha babá! Oh! A Baba Plum está no ninho do pássaro! Eu vou ficar bem! Contanto que os ovos não se abram! Oh, céus! Os passarinhos parecem famintos! Essa não! Minhas asas ainda estão molhadas! Baba Plum! Não é agradável, mas é apenas lama! Eu acho que a areia é movediça! A Baba Plum está afundando! Olhem ali! Ah, bem! Agora estou pronta para ser resgatada! Maravilha! Vamos lá, Gaston! Vamos! Vamos lá, Gaston! Fique onde está a Baba Plum! Vou lançar essa corda na sua cintura! Ela é muito pesada! Gaston, mais força! Viva! Viva! Oh, Baba Plum! Mas que cheiro horrível! Pelo menos não tem mais ninguém aqui para ver isso! Oh, céus! É você mesmo, Baba Plum? Sim, sou eu, Rainha Tiston! Estou ensinando às crianças algumas regras das fadas! Excelente! E que regras você está ensinando? Primeira regra! As fadas devem sempre andar bonitas! Cabelo penteado, roupa arrumada e pele lindamente limpa! Ah, é! Eu estava mostrando às crianças o que não se deve fazer! Segunda regra! As fadas não devem nunca andar sem suas varinhas mágicas! Já chega, Strawberry! O Rei Tiston não está interessado em todos os detalhes! Exatamente! Você parece ter tudo sob controle, Baba Plum! Por favor, continue! Obrigada, Vossa Alteça! Por favor, não! Toquem! E elas foram feitas por mágica? Oh, não! Assim seria muito fácil! Elas foram feitas com gelo que foram congelando ao longo de milhares de anos! Oh! E foram esculpidas por duendes divinas noruegueses! Essas esculturas são raríssimas e simplesmente insubstituíveis! Oh! Que cisne lindo! Gosto de cisnes! Oh! Oh, céus! Baba Plum, o que foi que você fez? Você quebrou a cabeça do cisne! Tudo bem! Vou recriá-la por mágica! Abracadabra! Passa uma ave de gelo! Baba! Mas isso não é um cisne! Parece uma galinha! Um pato, talvez! Ficou uma beleza! Eu gosto de patos! Por aqui? Sigam-me! Esta é nossa mais valiosa e estimada coleção de todas! Brinquedos antigos! Que incrível! Vocês devem brincar aqui o tempo inteiro! Eu brincaria aqui pra sempre! Este macaco tem mais de 100 anos de idade! E esse palhaço tem mais de 200 anos de idade! Aparentemente foram feitos na fábrica dos duendes por alguém chamado Duende Ancião Sábio! Conhecemos o Duende Ancião Sábio! Conhecem o Duende Ancião Sábio? Como ele é? Ele é sábio! E é ancião! Ele é um duende rabugento com alguma inteligência! Cada duende tem sua parte para pintar! Um pinta os olhos, outro a boca e outro o cabelo! Incrível! Achei que era tudo feito com máquina! Não! Nós fazemos tudo à mão! Parece um trabalho duro! Duendes gostam de trabalhar! E somos duendes! Puxa! Ainda bem que eu sou uma fada! Quieta, Baba Plum! Depois que o vestido é pintado, a boneca passa pelo secador! E depois é empacotado e está pronta para entrega! E aqui está a boneca finalizada! Um exemplo perfeito do trabalho dos duendes! Mas o vestido da boneca não devia ser vermelho? O quê? Se está certo, Princesa Holly! Ah, deixa para lá! Alguns erros acontecem quando se faz milhares de bonecas! Mas todas elas estão de vestido azul! Não! Vamos ter que desempacotar e pintar todas de novo! Mas não temos tempo para isso! Posso resolver isso num instante com um pouco de mágica! Mágica não é permitida, a fábrica dos duendes! Tudo bem! Então vou ligar para o Papai Noel e contar o que aconteceu! Aposto que ele vai entender! Não, não, não! Não ligue para o Papai Noel! Talvez a Baba Plum possa usar um pouco de mágica! Mas só dessa vez! Ótimo! Primeiro preciso da minha varinha! Olá, varinha! De azul a vermelho! Viva! Acho que estão tentando voar! Mas eles não sabem voar! Eu posso ensiná-los! Fadas são boas em voar! E como pode ver, eu sou uma fada! Certo, certo, passarinhos! Podem me imitar! Voar é mamão com açúcar! Ah, que pena! Eles não estão me imitando! A gente podia começar com algo mais simples! Como você aprendeu a voar? Eu voo desde que eu era um bebezinho! Não me lembro da minha primeira aula de voo! Hum... Vamos começar batendo as asas! Assim! Haha! Eles estão imitando você! Agora, mais rápido! Agora, pulem! Estão voando! Legal, Ben! Você os ensinou a voar mesmo sendo alguém que não sabe voar! Tchau, pássaros! Lá vão eles! Adeus, passarinhos! Ah, não me diga que está com saudade! Não! É que entrou um cisco no meu olho! Os ovos já eclodiram! Eu quero registrá-los no meu livro! Eles foram embora, papai! Eu ensinei os filhotes a voar! Filhotes de pica-pau são aparições raríssimas para um observador de aves! Mas você perdeu! Não é justo! Agora eu não vou avistar nada de bom! Alô? Heitisto! Tem um ninho muito estranho aqui no castelo! Um ninho? Estou indo imediatamente! Aqui fica o tanque, Baba Plum! Agora peça gelatina a cesta mágica! O quê? Mas você disse chega de gelatina mágica! Não lembra? Sim, eu sei o que disse! Mas isso é uma emergência! Tá bom! Quanta gelatina você quer? Muita! Ok! O quê? Como isso vai ajudar? A gelatina sai da cesta mágica numa velocidade incrível! Podemos usar a força da gelatina para fazer o foguete voar de volta para casa! Se eu dissesse isso, você diria que era tolice! Mas não é você quem está dizendo! Sou eu! E o duende é seu sábio! É muito sábio, Baba Plum! Admito que ele seja um pouco esperto! Tá bom! Vamos experimentar! Cesta mágica, por favor! Gelatina, gelatina! Muita, muita, muita! Ah! Segure-se! Funcionou! Viva! Foguete para controle! Estamos voltando para o pequeno reino! Usando a força da gelatina! Eles estão voltando para casa! Vamos tentar assim! Sexta, sexta, mais, mais, mais! Sexta, sexta, mais, 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 mais! Ufa! Por um minuto cheguei a pensar que haveria outra inundação de geléia! 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 Inundação! Babá! Agora tem geléia demais! Pare, Babá! Shazam, Shazanzinho! Pudim mágico! Encolha, encolha, encolha! Babá! Babá! Tente o feitiço mais forte! Eu poderia usar o feitiço do par e a magia! Mas ele só é usado para emergências reais! Eu declaro isso uma emergência real! Trovões e relâmpagos! Vento do norte sopre! Feitiços e mágicas! Vamos logo e corte! Funcionou! Viva! Babá, olha isso! Cadê a nossa comida? Desculpe, mas tive que acabar com toda a mágica! E isso inclui o nosso piquenique mágico! Puxa, que estranho! A minha comida ainda está aqui! Isso é porque ela não foi feita por mágica! E, por sorte, tem pra todo mundo! Obrigada, Ben! Mas, Babá! Você disse que as fadas não comem comida de duendes! Ah, sim! Obrigada por me lembrar, Princesa Holly! Podemos nos divertir sem o piquenique! Vamos sentar e apreciar a vista! Estou com um pouquinho de fome! Eu também! Olá, Rei Tisto! Onde é que está este seu hamster? Meu hamster! Aqui está Pippin! O Pippin gostou de você! Encantado, certamente! Podem trazer a roda! Certo! Meu Deus! Onde é que isso vai ficar? É horrível! As coisas que fazemos por nossos bichinhos, hein, Rei Tisto? Não é, meu bicho! Baixem a roda na gaiola do hamster! Gaiola do hamster? Está falando do meu castelo! Põe uma roda no meio da gaiola do hamster, senhor duende! Pippin? Aqui, Pippin! Pippin! Pippin gostou da roda! Tem certeza de que a roda é forte? Vai dar certo! Hamsters não correm muito rápido! Oh! Você tem um hamster rápido, não é mesmo? Puxa! A roda está girando muito rápido! Ela não vai aguentar a visão! Tudo bem! A roda é muito grande para passar pela porta da gaiola! Meu castelo! Oh, céus! O Pippin fugiu de novo! A roda está indo para a grande árvore dos duendes! Precisamos alertar os duendes! Alô? Alô, querida! Sou eu! Você sabe como são os hamsters? Sim, querido! Eles são criaturas doces e peludas! Ah, sim! Não se assuste! Mas tem um hamster indo na sua direção numa roda gigante! Oh!